A sexta-feira chegou e junto com ela as dicas da Agenda Cultural. A gente começa falando da sexta edição do Anime Poços, que vai acontecer neste fim de semana aqui no Espaço Cultural da Urca. Ele e o organizador, André, vai nos dar aí todas as informações. Sexta edição com novidades também. Sexta edição do evento, muitas novidades esse ano. A atração principal dessa vez é o youtuber Damiani. A gente sabe que o pessoal do YouTube anda fazendo muito sucesso hoje em dia. A gente tem atrações também como grupos de dança, atrações musicais. Tem o concurso cosplay, que é aquele concurso que o pessoal se fantasia, se caracteriza como os personagens. E também tem o dublador Sérgio Moreno, que é um dublador profissional. Tem até um estúdio de dublagem lá no Rio de Janeiro. O evento vai começar agora às 10 horas da manhã. Vai ser apenas um sábado, só sábado. O ingresso na portaria está R$ 20,00. Ele dura das 10 da manhã às 8 da noite. Então é atração até não aguentar mais. Então fica aí o convite para todo mundo. Vem aí que esse evento vai ser, está prometendo ser o melhor dos seis eventos daí para frente, só melhora. Legal, André. Muito obrigada aí pelas informações. Muito obrigado, eu agradeço. A gente segue com mais atrações. Para quem não abre mão de uma balada, nesta sexta-feira 13, a Mary Jane aterriza na LED Club para fazer um som que promete agitar toda noite. Já na Colt, nesta sexta, tem Jefferson e Cauã. no Esquenta da Cinco Mais. Vamos, amigão. Há um mundo inteiro de dragões aí fora. No sábado, Poços recebe o Projeto Magia do Cinema, com a exibição gratuita do filme Como Treinar Seu Dragão 2. A exibição acontece a partir das 7 horas da noite na Praça Pedro Sanches. O Projeto Magia do Cinema realiza sessões de cinemas de graça em praças públicas de municípios do interior. Já no cinema, tem estreia de ação, animação e comédia, Angry Birds ou Filme. Por hoje, é isso. Um bom final de semana pra você.